Oi, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui no centro, tá? Vim mostrar um pouquinho das flores, que tá bem florida aqui. E tem bastante gente na rua hoje, né? E... Bom, enfim, tinha bastante músicos e tal, mas como já está escurecendo, né? Então já tá todo mundo desfazendo do negócio, indo embora. Né? Então, tem bastante movimento hoje aqui. Tô perto da estação aqui, ó. Ali, ó. Né? Aqui, ó. Nesse prédio listradinho aí de bege e azul. É estação. Aí tem a loja ali em cima. Tem bastante coisa. Né? Bem legal aqui. Olha só. Deu pra ver? Espero que sim. Então, é isso, gente. Eu vou dar mais umas voltinhas e vou gravando mais um pouquinho pra vocês. Então, eu tô do outro lado da estação. Tem essa bolona aqui que fica girando. E eles colocaram uns canudinhos aqui, ó. Que fica soltando água, ó. Aí vai até lá em cima. E lá em cima tem uns sinos. Bem legal. Bem legal. Aqui, ó. Bem legal, né? Então, aí tem essa outra parte aqui também. Daria pra colocar uns peixinhos aí, né? Eu acho que ela jorra, né? A água, né? Em cima, né? Ela cai, né? Ela tá pulando. Ah, então. Bem legal. Peraí. Ó. Aqui também, ó. Fica com a água, né? Aqui, ó. Nessa parte. Vai ficar escorrendo a água. Bem legal, né? Olha a força, ó. Ó. É. Aí eu começo a jorrar a água ali. Peraí. Olha só. Agora tá legal. Tá vendo? Bem legal, né? E falta flor. Eles não colocaram flor aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Fica trocando, né? É. Fica trocando, trocando, trocando. E aqui é os mapas. Aqui, ó. O mapa da cidade. Tem esse. Aqui. E tem mais outro. Porque aqui é bem grande, né? Onde eu moro. Na cidade grande. Bem legal, né? E aqui é o elevador. Bem legal, né? Ó. E aqui é a estação. Aqui é a parada de táxi. É, eu se cansei, né? Ali em cima. É o trem bala, né? E na parte de cima, ó.